Olá pessoal, eu gostaria de falar hoje para vocês a respeito desta moeda aqui, a moeda do mascote TUM. É uma moeda comemorativa das Olimpíadas do Rio 2016, uma moeda que foram produzidas 20 milhões de unidades, mas das quais muitas delas estão já nas mãos de colecionadores aí de fora do país. Então é uma moeda que está se tornando muito rara, muito difícil você conseguir. Você pegar uma moedinha dessas do TUM, hoje no troco do supermercado, da farmácia, da planificadora, está muito difícil. Então a moeda aí que hoje ela está valendo aí de 7 a 10 reais, é o que eles estão pedindo na moeda do mascote TUM. Tanto que para confirmar, eu deixei aqui o meu computador aberto aqui no site do Mercado Livre. Como vocês podem ver aqui, a moeda do mascote TUM aqui, estão pedindo 8 reais por ela. O que confirma esse preço que eu estou falando aí, de 7 a 10 reais é o que vale esta moeda aqui do mascote TUM. Então se você tem uma moedinha dessa aí, guarda para a sua coleção. Se você não vai colecionar aí, procura alguém aí que está colecionando aí, você pode acabar vendendo ela. E a tendência, é lógico, é ela se valorizar muito mais nos próximos anos. Então está aí uma dica para você que é colecionador de moedas, para você que guarda as suas moedinhas aí. A moeda do mascote TUM. Valeu pessoal, gostou do vídeo? Deixe seu like aí e se puder se inscreve no canal da gente aí. Até mais! Tchau! Tchau!